Galera, foi anunciado o novo Jardense? Sim! Na conferência do Ubisoft, realizada na E3, eles divulgaram o Just Dance 2019. E no vídeo de hoje, eu irei reagir ao novo jogo. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar muito o seu like aqui embaixo, de se inscrever ao canal se ainda não for inscrito, comentar aqui embaixo o que você achou do Just Dance 2019 e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Gente, eu confesso a vocês que eu estou muito empolgado e muito ansioso para ver como é que está esse novo Jardense. Eu só vi as fotos e pelo que eu percebi, eles vão se comemorar os 10 anos do Jardense. Bom, então vamos ver como é que ficou essa conferência. Ó, o panda, como sempre, né? O mascote do Jardense. Eu trouxe os soldados ali atrás, tentando lá o instrumento. O culto novo? Será? Os fãs. Nossa, tudo eufórico. Tá muito assim mesmo esse panda. Assim que eu gosto. Tudo culto novo. Olha, você tá com a bandeira do Jardense. Olha, entrou mais uma. Olha. Havana. Que legal. Olha, gente. Todo mundo tá no hotel da Ubisoft, pelo menos que eu tô vendo. Ah, já sei. Deve ser a conferência lá, né? A sede. Gente, esses figurinos estão bem chamatinhos. Muito coloridos. Ó, você viu no espelho. Vai entrar. Entrou. Não. Sugar. Do Mario 5, eu acredito. Ah. Meu Deus. Esse momento é meu. Gente, que hino. Ah. Bom. Olha só como é que tá. Olha o cenário. Pleníssimo panda. Gente, que gosto do pássaro. Nossa. Que festa. Sensualizando. Gente, que hino. Vai ser animado. Eu conheço essa música. É um clássico. Meu Deus. Eu adoro essa música. Só me lembro o nome dela. É um clássico. Uau. Que show. O Biosos. O Biosos, vocês superaram. Parabéns. Gente, magnífico. Magnífico. Todo mundo. Disponível em outubro. Yeah, yeah, yeah. É um clássico. É um clássico. Ué, ninguém anunciou? Ninguém falou nada? Uau. Tá, né? Tudo bem? Gente, que legal. Tá demais. Adorei essa conferência. A própria apresentação falou por ela mesmo, né? Falaram por si só. Gente, que demais. Que louco. Se só a conferência tá assim, imagina o trailer. Bom, galera. Agora sim, chegou o grande momento. Eu vou assistir ao trailer. Uau. Pá. Assista ao Pá. Gente, que visual lindo. Danças batidas da sua vida. É, gostei. Tá muito rap. É, olha isso aqui. E isso é o novo módulo? É o menu que tá agora? Fênis. Tá legal, peraí, que eu gostei. Ó, menino. Eu nunca ouviu essa música. Tá bem egípcio, funcionário. Muito Dark House. Ó, que eu. Dá? Hum, é que elas baixas bem legais. Que... Que diabo é isso? Gente, o que que é isso? Eu não sei quem é, mas eu adorei. Que hino de... Que hino de coach. Land Love. Também nunca ouvi. Olha. Gente. É gostado dessa menina do Jet Lowe do dia desse em 2015. E a dupla também. Oh. Não acredito. Dá-me-tu-co-sita. Dá-me-tu-co-sita. Meu Deus, que hino. Dá-me-tu-co-sita. Ah. Ah, peraí, que que eu tinha isso? É um sapo? Não era uma negativa? Não era ET? Tá bem. Mamma Mia. Isso me lembrou a sereia do Jolias 4. Eu acho que eu acho que eu acho que o visual, tá muita gente isso aqui. Não! Que não! Bubu Tantan entra no... Já desce! Caramba, é que é novo? Robisloff, amiga, obrigado! Eu falei, é extrazinho, meu Deus, não. Pera aí, calma, volta... Chateado em saber quem Bubu Tantan Ruscote não rebola. Tá, mudou. Pesquisando... K-pop, é claro que ia ter, né? Bang Bang Bang. Olha, mudou. Gente, já temos Bang da Anitta no Just Dance 2017. Bang Bang da Jessie J com a Nicki Minaj e a Ariana Grande no 2015. Agora entra Bang 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 em 2019? São as músicas favoritas, recomendações únicas, playlists customizáveis, o ano inteiro. Disponível em outubro. Gente! Que legal! Parabéns, pessoal. Acha bem legal. Gostei. Bom, agora vou falar mais um pouco sobre o que eu achei. Eu achei bem interessante. O visual mudou muito. Teve uma drástica mudança. Principalmente no visual da gameplay, como eu já tinha falado no vídeo anterior. que é muito curioso. Mas já nem que curtia, né? Com o tempo a gente se acostuma, é claro. Vamos adaptar, foi 2019. As fontes do X, do OK, do Good, do Sub, do Perfect, eles tiveram umas alterações lá. As estrelas estão parecendo do Jardance Kids, do 2018. Eu percebi que os criadores tiveram a ideia de relembrar nas músicas novas as antigas gameplays do Jardance passados. Muito bem relembrado, Ubisoft. Just Days of 2019 será lançado dia 23 de outubro, contendo mais de 40 novas músicas e, é claro, incluindo as suas 400 músicas do Jardance Unlimited. E você aí? Quer que eu reaja às novas prévias que serão lançadas ao decorrer do tempo? É só escrever aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, comentar a sua opinião, de se inscrever ao canal se ainda não for inscrito e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Um beijo, tchau, e até a próxima. Hashtag Passa Bem. Havana, esquecida no churrasco nas prévias da E3. Com sucesso!